Quando se fala em igualdade racial, a gente lembra logo da professora Eleonice de Moura, que é uma professora que luta e que tem lutado para que isso realmente aconteça aqui no município. E agora, recentemente, ela foi homenageada. E a gente vai conversar com ela agora, quer falar um pouco mais dessa homenagem, o que significa isso para ela. Professora, é uma homenagem, você que é uma professora e que sempre lutou por isso, igualdade racial. Isso ainda é uma luta que vai longe ainda. Seria muito bom que a gente não precisasse de ter essa luta, de ter essa causa, a causa da igualdade racial, que todos nós somos humanos, todos do mesmo pacote, digamos assim, mas ainda precisa. E eu tenho feito o que eu posso, não é muito, mas eu tenho feito o que eu posso. E durante agora, esse ano, nós fizemos também, desenvolvemos um trabalho do Afro Adolescendo, que era voltado para as questões raciais dos adolescentes, a auto-afirmação de identidade e tal. E o professor Everaldo soube e indicou ao Conselho Estadual da Igualdade Racial e fui contemplada. É interessante, é uma homenagem que serve de gás, serve de fortalecimento, serve de incentivo para a gente continuar com essa luta, que ainda é necessária. Quando a gente fala isso, as pessoas pensam assim, ah, mas tem pouco preconceito ou pouca discriminação. Não é que tem pouco, é que as pessoas não levam muito a sério. Por exemplo, se eu receber uma crítica ou um preconceito, um ato discriminatório, um crime, né, discriminatório contra a minha pessoa, eu vou buscar justiça, eu vou denunciar e tal. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. E isso passa, assim, despercebido no meio das pessoas. E além da gente estar trabalhando também contra o preconceito, a gente está trabalhando também para a valorização do negro e da negra. Não é só contra o preconceito, eu não sofri preconceito, mas eu tenho um lugar ao sol, eu tenho visibilidade, eu tenho um trabalho digno, eu sou bem reconhecida nos locais. Agora, para você, o que significa receber uma homenagem dessa, ser reconhecida no Estado, na verdade, receber essa moção de aplauso? Então, eu me senti lisonjeada, né, porque a gente é humano, tem essa coisa assim, né, mas aí a responsabilidade também, né, de movimentar outras pessoas, né, como o primeiro aqui da Zona da Mata foi o professor Everaldo, daqui a pouco vocês vão conhecer, ele vai falar. E aí eu sou a segunda, e aí eu penso assim, tá, e o que eu posso fazer para que no próximo ano o Rolim de Moura continue nesse patamar, né, que tenha uma pessoa representante lá, né, ou o Rolim, ou a Zona da Mata, nós estávamos lá em 30 pessoas, né, foram 30 os homenageados, e daqui da Zona da Mata só eu. A Leonice está de parabéns, tá certo, ela merece, ela é importante, o trabalho que ela faz é um trabalho que denota 10, e é necessário que a gente dê visibilidade às pessoas que estão fazendo a coisa boa, a coisa bonita e que tem impacto. A gente vive num mundo, né, entre que as formas de pensar diferenciadas devem ser respeitadas democraticamente. Eu digo assim, a gente segue fazendo as coisas, tá certo? E a ideia da consciência negra é que todos nós possamos nos dar as mãos e caminhar nesse mundo, e fazer desse mundo um mundo melhor. Rolim de Moura ganha, veja, além desse voto de louvor que a Leonice recebeu, isso representa todos os rolimourenses. E além disso, o município é tido como a capital da Zona da Mata, né, e até politicamente tem uma influência, tá certo? Mas nesse quesito merece ser, assim, trazido à baila, tá certo? E eu acho assim, consciência negra não é coisa de preto, isso é um equívoco, é um erro fatal, até eu digo brincando. Consciência negra é um espaço onde brancos, indígenas, negros, todas as pessoas coloridas estão juntas. Isso por que eu digo isso? Porque quilombo dos Palmares, lá onde Zumbi cresceu, se desenvolveu, conviviam juntos negros, brancos e indígenas. Então é o seguinte, não se trata exclusivamente de preto. As pessoas devem se educar de tal forma que compreendam que consciência negra, esse negro não é cor, esse negro é gente e as pessoas se misturaram. Então é o seguinte, eu digo assim, seria bom que não existisse o dia de consciência negra. E os negros não escolheram esse dia, tá certo? Então assim, eu parabenizo o Rolim de Moura, parabenizo o Rondônia, parabenizo a imprensa de Rolim, que tem feito assim, da visão, visibilidade, melhor dizendo, a esse aspecto. Então é bom, devemos aplaudir e tocar esse tema mais para frente.